A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por exemplo, publicou a resolução número 30-2020 que classifica pardos como negros. O Movimento Pardo Mestiço Brasileiro informou profício à Defensoria que esta resolução vai contra a Constituição do Estado do Amazonas, que classifica mestiços e caboclos como distintos de negros, e também vai contra diversas leis do Estado, federais e legislação internacional, inclusive de direitos humanos. A Defensoria, em vez de corrigir e defender os direitos dos mestiços, pois é sua obrigação defender direitos individuais e coletivos, fez uma audiência pública sobre cotas raciais, de novo classificando pardos como negros. Nela, a Defensoria apresentou uma minuta de projeto de lei e, ao final, solicitou sugestões. O Movimento Pardo Mestiço Brasileiro não foi convidado, mas, vindo a saber do evento, compareceu e, de novo, informou à Defensoria, na presença do Defensor Público-Geral, Ricardo Paiva, que classificar pardos como negros é inconstitucional e que mestiços são uma etnia reconhecida por lei pelo Estado do Amazonas e por outros estados. Também sugeriu, depois, mudanças na minuta de projeto de lei da Defensoria, o adequando à legislação e à realidade. Mesmo assim, a Defensoria apresentou um projeto de lei, o 343-2021, classificando pardos como negros. O projeto de lei foi aprovado em apenas uma semana e aguarda a sanção ou veto do governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima. O Movimento Pardo Mestiço Brasileiro foi, à sede do governo do Estado, solicitar o veto do projeto. É racista e etnocida e extremamente prejudicial aos mestiços brasileiros do Estado. É racista porque considera ser negro como mais importante do que ser miscigenado. E é etnocida porque a etnia do mestiço brasileiro é reconhecida pelo Estado do Amazonas e por diversos outros estados. Se você é contra as discriminações que os pardos têm sofrido no Brasil, se é a favor da unidade e identidade do povo brasileiro, da mestiçagem e é contra o racismo e etnocídio que o povo mestiço brasileiro vem sofrendo no Brasil, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal do Nação Mestiço.